A gente está na Universidade Rural, onde eu estudei. A gente veio no aniversário da filha de uma amiga minha. Isso aqui é lindo demais, cara. É, mas está muito calor. Você no Rio faz 50 graus, que não é mais 40, 50. Aqui faz tipo uns 100 graus. É muito quente. Olha só, dá uma olhadinha como é lindo aqui. A gente vai subir ali, ó. Naquele sol. Naquele sol dos infernos. E aí, como a gente vai estar desgastado nesse caminho, eu vou filmar só a paisagem. E aí lá na festa a gente se fala. Beijo. Vou colocar essa música. Em algum lugar pra relaxar. Pra relaxar. Eu vou pedir pros anjos cantarem por mim. Pra quem tem fé. A vida nunca tem fim. Não tem fim. É. Se você não aceita o seu. Aí você pensa. Pô, você está no meio do mar. Na água. Na água. Na água. Na água. Tranca a moto dele. Se você não tem fé. Se você não tem fé. É. Te mostra um trecho. Uma passagem. De um livro antigo. Pra te provar. E mostrar que a vida é linda. Gente, olha como esse lugar é divino. Imagina fazer faculdade aqui. E viver em qualquer lugar. É. Volte a brilhar. Volte a brilhar. É tipo muito gostoso. É o que eu falei ainda agora. Transmite uma paz andar por aqui. Enfim. Vocês vão ver. Dali de cima a gente vai ver o laguinho. É lindo demais. Agora está uma lua. Bizarra. De sol. Chega a estar nebuloso. O clima. De tão quente. De tanto sol. Não sei se faz sentido. Isso que eu estou falando. Olha os meus olhos faz. Olha que lindo. O laguinho daqui de cima. A gente vai mostrar uma coisa rural. É a maior vibe positiva nesse lugar. Vamos continuar. Mostra a casa do Rita. Para quem tem fé. A vida nunca tem fim. Não tem fim. E é nessa maravilha de lugar. Que a gente veio para a festinha da princesa Alice. Essa é a princesa Alice. Muito calminha. Né? Vamos mostrar a festa. Sua festa para todo mundo. Vamos. 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 Se apresenta para o mundo. Oi. Eu sou a Alice. Ela é muito linda. Muito calma. A mãe dela nem está aqui. Aqui ó. Já fez vários selfies com todo mundo. Né? É. Ela é muito fofa. A gente raptou ela do colo das pessoas. Foi tipo assim. Me empresta criança para eu fazer um vlog. Pfff. Enfim. Mundo moderno. Mas olha só. Vamos mostrar a sua festa para todo mundo como está linda? Em algum lugar. Pra relaxar. Eu vou pedir pros anjos cantarem por mim. Pra quem tem fé. A vida nunca tem fim. Não tem fim. Em algum lugar. Pra relaxar. Eu vou pedir pros anjos cantarem por mim. Pra quem tem fé. A vida nunca tem fim. Não tem fim. Não tem fim. Oh lord, oh lord, oh lord. Oh lord, oh lord. Oh lalalalalalalala. Agora a gente tá indo embora. Ao sabor do Guaraná e os docinhos. Ao sabor do Guaraná. Mini pizza, boazona. E foi muito legal, né? Foi muito divertido. Foi de criança sempre gostoso, né? Mas essa foi especial porque foi na Rural. Porque foi na Rural. Olha o céu da Rural. Agora não vai dar pra ver. É, não dá pra ver com a câmera, mas o céu tá completamente estrelado. A gente vai mostrar agora o céu da Rural. Mas é isso. Um dia, né? Normal. Bem simplesinho, normal. Calorento. Mas bem divertido. Calor de 50 milhões de graus. Cada vez aumenta mais. Mas tá ótimo, né? Tá ótimo mesmo. Beijo.